Estava passando aqui do lado da Artifil e aí o CEO aqui gritou e disse assim, isso aqui é um crazy tech product. E aí eu vim dar uma olhada. A ideia deles é a seguinte, tem um monte de coisa rolando para garantir segurança de porta, abertura, saber se efetivamente você era você e tudo mais. E você tem controle de acesso. Eles não fazem ainda controle de acesso. O device deles ainda é esse cara aqui. Estamos falando CIS, Eureka Park, Startup, começando produto. Os caras estão no Kickstarter. Então essa é a ideia aqui, é trazer, experimentar, colocar no mercado e demonstrar. Qual que é a ideia? Essa caixinha embarca conectividade para mandar dados direto para a nuvem, usando duas pilhas e também tem um bluetooth dentro dele. Ainda não em uso 100%. De novo, desenvolvimento de produto, hardware, né? Uma série de coisas. Mas olha que bacana. A porta. Como é que ele detecta a porta? A detecção da porta, ela se dá do seguinte, meu, como é que eu sei que é uma pessoa que está abrindo, né? Ou não? Veja, todo mundo tem um padrão. Então, por exemplo, quando eu vou fechar a porta, eu vou dar um giro na chave. Ou eu vou dar dois giros na chave. E aí, o carinha aqui embaixo vai detectar, vai dizer o seguinte, meu, tem alguma coisa errada. Esse cara não dá dois giros na porta. Esse cara dá sempre um giro na porta. Então não faz sentido. Tem alguma coisa errada. Vamos alarmar a nuvem, tá? Outra coisa, vibração na porta. Então, o cara tentou, por exemplo, ficar tentando encaixar aqui chave e tudo mais. Percebe-se isso também. Não é só um sensor de vibração, naturalmente, né? Então, aqui a gente, quando a gente está no meio do produto, ou então, o pessoal do mundo maker que curte mais fazer, né? Botar a mão na massa, vai pensar assim, olha, é fácil de fazer isso aqui. Mas tem inteligência artificial embarcada nesse carinha. De novo, os caras estão no Kickstarter, estão começando. Vamos ver cena dos próximos capítulos. Estava conversando aqui com o pessoal, eles me disseram o seguinte, teremos autorização em breve. O que significa isso? Eu chegar e dizer, eu sou eu, vou passar pela porta. Vale dizer, é um produto que acaba não sendo somente para a porta. Pode ser para a janela, pode ser para um piso, pode ser para um data center, para uma porta de data center. Então, você tem aí várias coisas. Mas um produto legal que a gente viu aqui na CES, ainda em desenvolvimento. Pessoal, a gente está aqui na Drupal e vamos conversar um pouquinho sobre essa solução que eles têm aqui. O Bastian vai explicar para nós. Bastian, pode-se explicar, dê-nos um overview da sua solução e como ela pode ajudar e salvar dinheiro quando falamos sobre as facilidades? Exatamente. Então, a Drupal, nós desenvolvemos smart water sensors que estão totalmente bateria e completamente wireless. Você pode conectá-los a todas as water florestas, suas funções, calorias, fôlei Госparsos, e começamos a inserção para o jogo. E nós podemos atualizar os dados para a크�rus e garantizar seus ciclos de limão. Então, todos conhecem esses escolas. Aqui são as calças de limão. Nós estamos arrancando isso e vamos NoEP fazer isso. com código de QR para o gerador de facilitação de scan, para reportar a limitação e a limitação de limitação. Basicamente, nós reduzimos as expensas operacionais de cerca de 30% por optimizar o tempo de schedule para quando é realmente necessário. Então, onde você está trabalhando isso? Em quais países você está trabalhando isso? Então, nós estamos trabalhando isso em Suíterlanda, em locais comerciais, em locais comerciais, e estamos expandindo isso em vários locais comerciais na Suíterlanda agora, em diversos centenas de pontos. E está usando Lura, correto? Absolutamente, Lura 1. Lura 1 protocolo, exatamente. Muito bom. Ok, cara, muito obrigado. Muito obrigado. Foi bom te conhecer. Aqui atrás, eu tenho um touchscreen, onde eu não preciso mais tocar na tela. Então, a ideia aqui é a seguinte, olha só. Posso vir aqui, olha. Escolher o meu hambúrguer. Sei que... Olha a distância que eu tenho aqui da terra, olha lá. E acabei de fazer todo o meu mecanismo funcionar, utilizando algo que já é normal, interface normal para todo mundo, mas que também está dentro desse novo normal que a gente está vivendo. Mais uma das coisas que a gente viu por aqui na CES 22. Um dos problemas que a gente vê no dia a dia, principalmente a gente que está lá na base da pirâmide ali, onde o pessoal está trabalhando, a gente vê acidentes de trabalho, vê semanas de prevenção, vê uma série de coisas, é que precisa-se de informação do trabalhador. A HHS, aqui na CES, trouxe um device que faz isso aqui. Ou seja, ele pega o heart rate, ele pega uma leitura de cerebral aqui, de onda, e ele tem um acelerômetro aqui na lateral para saber se o trabalhador foi atingido ou se ele caiu. Mas como é que isso aqui funciona, né? Então eu tenho esse cara acoplado aqui, veja que é o mesmo device, ele está acoplado já a um capacete. Então a pessoa pode facilmente aqui pegar e colocar esse capacete e fazer o uso disso aqui. Ou seja, a gente está falando de um sensor colocado efetivamente ali no campo, fazendo essa medição, e aí esse cara aqui começa a trazer uma série de dados em tempo real. conectado, às vezes, a um telefone celular, às vezes a um gateway que está ali, às vezes a outra, né? A gente estava conversando agora há pouco aqui sobre a possibilidade de colocar outro tipo de protocolo. Então, ok, pode ser colocado no dispositivo, né? E eles têm aqui uma gama de informações em tempo real. Ou seja, eu consigo saber exatamente o que está acontecendo, por exemplo, né? Se o trabalhador está com um nível muito elevado, cardíaco, isso pode dar um problema, né? Ou se ele tem ali alguma outra problemática, uma queda, por exemplo, se ele foi atingido por alguma coisa em tempo real, né? E aí eu consigo atuar no problema no momento em que ele acontece. Mas uma coisa que a gente viu aqui também aí para o nosso mercado, né? de utilizar tecnologia, trazer tecnologia aqui para o benefício de pessoas de vidas humanas, né? Que é o que, efetivamente, no final das contas, importa bastante, né? E, às vezes, o que mais importa é a gente estar preocupado com esse tipo de tecnologia, né? Então, mais uma coisa que a gente viu aqui na CIS 2022. Olha só que coisa diferente que eu tenho aqui na mão. Isso aqui é um pet para quem não quer ter pet. Então, você não está afim de ter um animal em casa, não quer ter o trabalho, porque vamos combinar, né? Animal não é algo que você pode descartar depois. É muito importante dizer isso, né? Não é um brinquedo. Então, você não quer ter esse trabalho, você não quer adotar um animal, não quer ser tutor de um animal, e aí você tem acesso a isso aqui. Que é um produto de tecnologia para que você faça carinho no pet. E você tenha um pet aqui, ó, que vai começar a modificar. Está vendo o rabo? Ó. Ah, é algo muito louco isso aqui, mano. Ou seja, você tem na mão algo, né? E vários, falando de produto, né? Vários formatos, ó. Tenho aqui outro cara, ó. Onde eu posso fazer carinho no pseu do bicho. Isso aqui me lembrou, para quem é um pouco mais idoso, assim como eu, né? Me lembrou o tamagoshi, que você tinha que alimentar e tudo mais. Só que, meu, isso aqui é muito mais, trazendo aqui para o bom inglês, né? Muito mais cute do que um device, sei lá, uma app, né? Então, aqui agora a gente tem a possibilidade, ó, de ter um pet diferenciado aqui. Um pet feito pela UK Engineering. Bom, mais um produto que a gente viu aqui. Agora a gente está na Showstoppers, que é um evento diferente dentro da CIS, aqui na CIS 2022. Tchau, tchau, tchau.